Para prestigiar o ato do registro do ofício dos vaqueiros, abrindo a celebração das culturas dos sertões em Feira de Santana. Eu nasci no fieiro e na vida te campeonês. Fui levando a minha infância até que chegou a vez. Da velhice desmanchar o que a loucidade fez Quando eu era pequeno que vestia a camisão Papai tentou me botar ao meio da educação Mas eu só pedia a ele chapéu de cor e de bão A idade foi crescendo e eu naquela profissão Meu transporte era um cavalo, minha roupa era um gibão Meu perfume era a flor e da garimba do sertão Alegria de vaqueira é quando o sol é bem nascendo Ele arreia um bezerro e escuta a vaca gemendo E uma moça do lado pedindo leite bebendo POR A Vídeo A Vídeo A POR A Vídeo A POR Mostrando nossa cultura pra ela não se acabar Ei, deixou essa vida, abraça esse turmão Hoje a vida é linda Os trabalhadores também, todos nós, vamos descer, vamos apiar, desmultar Que a gente chegue agora, tá bom? Registrando e mostrando para o mundo Esse momento histórico na cultura da Bahia A partir aqui de Feira de Santana Ozy 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 Obrigado. Obrigado.